Enquanto ainda comemora a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians age nos bastidores. O timão está perto de contratar um reforço para o meio de campo. Trata-se do meia paraguaio Matias Rojas, jogador de 27 anos do Racing da Argentina. O Matias chega para um contrato de 4 anos e sem custos, já que o acordo dele com o clube argentino se encerra agora no dia 30 de junho. Então é mais um jogador para o Vanderlei Luxemburgo trabalhar nesse setor de meio de campo do Corinthians. Claro que a quinta-feira foi de muita festa, muita comemoração, depois da classificação, da forma que foi diante do Atlético Mineiro. Mas o time não teve muito tempo não, viu? Porque sábado já tem jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o América Mineiro lá em Belo Horizonte. E na tarde desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, a equipe voltou aos treinos. E a tendência é que o Luxemburgo utilize um time misto para jogar contra o América. Isso já pensando no jogo da outra quarta-feira, porque também é pedreira, viu? Independente do Del Valle, jogo super importante pela Libertadores. O Corinthians precisa vencer para se manter vivo na competição. O que o clube espera agora é que esse clima positivo que veio com a vitória na Copa do Brasil, ajude também nas outras competições.